Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um salgado bem gostoso mesmo. Vocês estão me cobrando demais aqui salgados. E salgado é feito que nem uma massa de coxinha aqui, eu utilizei a farinha de arroz pra fazer salgado. Uma opção ótima pra quem não quer utilizar farinha de trigo, mas você pode utilizar o trigo normal também caso você quiser ir. Já deixe seu curtido se você já gosta de receitas salgadas aí, porque eu sei que vocês amam demais, sempre estão me cobrando receitas salgadas. E eu tenho várias ideias legais que eu vou trazer pra vocês com certeza. Então já deixe seu curtido, se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, visita na divulgação do canal e ajuda também uma pessoa que tá precisando tirar uma renda aí se não for de casa. E vem comigo conferir esse salgado que é maravilhoso. Bom pessoal, aqui eu vou utilizar 800ml de água, que a gente vai fazer uma receita grande. Vou colocar dentro da minha panela aqui e vou deixar fervendo essa água com alguns ingredientes pra gente fazer o nosso salgado. Vou ensinar vocês a fazer esse salgado bem simples, que você pode fazer pra um lanche da tarde, pras vendas. Eu faço aqui e a gente gosta muito, tanto que eu vendi muitos salgados pessoal, até hoje né, quando sai comendo eu faço pras vendas. E sempre é um sucesso esse risole. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou utilizar aqui a farinha de arroz, mas você pode utilizar aí a farinha de trigo mesmo, tradicional, a integral, a farinha da sua preferência. Então, agora eu vou colocar aqui no fogo, com o fogo ligado, eu já vou adicionando os ingredientes que a gente vai utilizar aqui. Vou utilizar aqui 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Duas, três. Prontinho, coloquei as 3 colheres aqui. Vou pôr aqui um temperinho que é pra massas. Aqui na minha água. O opcional é você utilizar esse tempero, você utiliza se você quiser. Tô utilizando esse temperinho aqui também, que é chimichurri especial. Então, olha pessoal, coloquei aqui também um pouquinho pra dar um gostinho na nossa massa. De tempero você pode utilizar cheiro verde, orégano, o que você quiser aí. Colorífico, né, que é o coloral, que vai dar corzinha. Esses aqui pra mim tá ok. Então, eu vou deixar aqui a panela no fogo, até tudo se dissolver, pra gente poder juntar a nossa farinha. E ah, como eu sei que vocês vão me perguntar, eu posso trocar a água pelo leite integral? Pode sim, pessoal. Se você não quiser utilizar aí a água, você pode utilizar o leite. A diferença que vai dar não vai ser nenhuma, pessoal, porque a água e o leite vai dar o mesmo resultado. Mas tem muita gente que prefere mais optar ali pelo leite do que a água. Eu gosto de utilizar a água, porque é uma coisa que todo mundo tem em casa, às vezes nem todo mundo tá com o leite aí na hora pra fazer o salgado. Então, facilita pra vocês também. Agora a gente vai juntar aqui, pessoal, farinha de arroz. Você utiliza aí a farinha de sua preferência. Eu vou juntar aos pouquinhos, depois eu vou falar pra vocês o tanto que eu utilizei aqui. Coloquei um pouquinho, vou misturar. Uma colher, depois junto mais um pouquinho, até chegar na consistência da massa. Peguei uma colher de pau pra ficar mais prático. Olha que massa mais linda. Não para de mexer, tá? Pensa no cheiro gostoso que tá essa massa, pessoal. Se tivesse como vocês sentindo aí. Eu vou misturar aqui. Cozinhar bem ela, pra ela não ficar crua, né? Um tempinho aqui, uns cinco minutinhos, fazendo esse processo assim, olha. Jogando ela de um lado pro outro. E depois só desligar o fogo. Olha, pessoal, já posso falar pra vocês o tanto que eu utilizei, porque pra mim aqui tá ok de farinha. Eu utilizei aqui duas xícaras de farinha de arroz. Minha xícara é de 150 ml. Então eu fui colocando aos pouquinhos até chegar no meu ponto exato. Mas você vai adicionando aos pouquinhos aí pra você não errar o ponto. Então, olha, misturei bastante aqui. A minha massa não tá mais crua. Não tá pegando no fundo da panela mais. Olha, solta toda. E agora eu vou passar pra uma bancada untada com manteiga. Coloquei a minha massa na mesa. Ela tá bem quente, pessoal. Então, com cuidado ainda. Mas mesmo assim, já vou colocando a mão na massa. Mas se você não conseguir colocar a mão na massa, porque ela tá bem quente, sendo até fumaça, olha. Você espera esfriar. E eu gosto de mexer com a mão mesmo. Não gosto de mexer com uma colher. Eu vou dando umas paradinhas, porque tá muito quente, pessoal. E olha que tanto de temperinho que vem na massa. Se a massa estiver grudando na mesa ainda um pouquinho, você passa manteiga. E olha que massa mais bonita, pessoal. Que massa mais molinha, né? E bem temperadinha mesmo. Agora é só a gente rechear. Você pode rechear com frango, carne moída, queijo, presunto e queijo. O que você quiser de recheio, tá bom? Eu vou utilizar aqui uma carne moída. Que eu já tenho pronta aqui, porque eu tava utilizando pra outras receitas e sobrou. Mas você pode utilizar o recheio de sua preferência. Pega a massa, abre na palma da mão. Vamos fazer tipo uma bolinha, tá, pessoal? Recheada. Coloca aqui o nosso recheio de carne. E agora a gente fecha, juntando as partes bem devagarzinho, pra não tá estourando aí o nosso salgado. A gente vai fazendo esse processo assim, olha, até formar uma bolinha. Salgados enrolados, aqui eu tenho farinha rosca, farinha de pão normal. Água, em temperatura ambiente, mas você pode utilizar água gelada. E aqui um prato pra mim colocar os salgados. Pessoal, eu fiz também algumas bolinhas pequenininhas que são com queijo e mussarela, tá bom? Então, você pode deixar com o que você quiser ir. Passo na água, passo na farinha rosca, levo pro prato pra gente reservar pra fritar depois. Bem simples. Se você quiser passar no ovo também, pode, tá bom? Eu prefiro fazer assim, sem utilizar o ovo. Gosto muito de só passar na água mesmo. Muita gente também passa na água e passa também no amido de milho. Fica crocante a casquinha. Você escolhe aí a forma que você quer. Bom, pessoal, aqui eu tenho um óleo de soja normal. E eu tô esquentando bem ele, porque pra gente fritar esse salgado, pra ele não tá estourando, o óleo precisa tá bem quente mesmo. Ali no prato estão nossos salgados, aguardando o óleo ficar bem quente. E é simples, pessoal, só você jogando com bastante cuidado. Só virando ali até dourar e passando pra um prato com papel toalha pra escorrer todo o óleo. Vamos pôr aqui. Vamos virando, pessoal. Enquanto vai dourando, você só vai girando de lado. Olha, pessoal, pra mim aqui já tá ok. Agora eu pego, com bastante cuidado, e passo pra cima de um papel. E assim a gente vai fritar todos aqui. O de carne, o de queijo. Coloca de um em um, ou dois em dois. Não, mas eu não acho que tô aqui. Não, mas o queijo. N CBS 2 Mas eu já... Legenda Adriana Zanotto